Existe uma empresa que hoje possa fazer frente para a Uber e para a 99? Existe sim e ela se chama Amazon, pelo menos no quesito carros. A Amazon já lançou seu novo carro autônomo e ele pode sim se tornar um grande pesadelo para a Uber. A Amazon apresentou o carro autônomo que chamou de Robotaxi, algo que deve começar a circular nas ruas dos Estados Unidos e oferecer caronas no mesmo estilo da Uber e da Lyft, duas das maiores empresas que vocês sabem do segmento no país. O projeto foi desenvolvido pela Zooks, é uma startup adquirida pela empresa Amazon, de Jeff Bezos. Esse automóvel sem motorista e sem volante é capaz de atingir 120 km por hora e tem autonomia de 16 horas, graças às duas baterias localizadas abaixo dos assentos. O Robotaxi, ele conta também com dois motores elétricos e sua mecânica e design foram projetados para que ele pudesse se locomover em qualquer direção. Com isso, a Amazon deixa claro que muito em breve deve começar a oferecer também serviços de carona através do seu aplicativo, com as primeiras corridas programadas para acontecer em Las Vegas e São Francisco. Apesar da novidade, os veículos autônomos só devem estrear nas ruas o ano que vem. Esses táxis autônomos, eles serão fabricados em Fremont, na Califórnia, e são planejados pelo menos 15 mil unidades anuais pela montadora em sua capacidade máxima. Além de entrar na briga com a Lyft e com a Uber, ao adentrar nesse mercado, a Amazon também se torna uma concorrente direta da Alphabet, dona do Google, que também está trabalhando em parceria com a IMO, uma startup para oferecer táxis sem motoristas. Nós vamos acompanhar esses capítulos e por isso eu peço que você se inscreva no nosso canal, o canal falando de Uber, tá aqui para passar todas as informações que você precisa como motorista e como passageiro de aplicativo. Se você gostou, deixa aquele like se possível, se inscreva no canal. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.